Normalmente ele fazia isso a quem lhe queria dar no jogo, e sabes que havia muitos laterais direitos que iam só para lhe dar porrada. E havia um neste país, neste, neste, neste país que ele fazia mesmo isso, e quando ele, esse, esse jogador tinha a mania de fazer muitos carrinhos, e quando ele passava, ele, olé, dava-lhe assim uma chicoelinha, percebe? Diga lá quem era. Zé Eduardo? Zé Eduardo. Zé Eduardo, sabe o que é que ele me fez? O gajo foi jogar lá e depois deu-me um soco aqui, aqui. E eu, ai, 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 esse gajo, pô, Deus me livre. Mas esse gajo não jogava nada, pô.